Quais são os candidatos de postura? O senhor pode perguntar. Gabriel Chalita, Levi Fidelis e para a Soninha. Levi Fidelis. Ok, o senhor tem um minuto para a pergunta. Candidato Levi Fidelis, nós sabemos que precisamos investir no metrô, na gestão da prefeita Marta Suplicy, se tentou fazer uma parceria com o governo do Estado, inclusive em torno da estação Vila Sônia, com recursos da operação urbana Faria Lima. Sabe que das poucas operações estão funcionando na cidade. Nós estamos sem novas operações urbanas na cidade de São Paulo. Fizemos, batemos o recorde em fazer corredores de ônibus naquela mesma administração. Mas nós sabemos também que é preciso investir no viário. Não há como contornar o problema. Quando você vai M. Boimirim, por exemplo, a duplicação prometida da avenida não foi feita. Belmira Marim, Marechal Tito, Cantídio Sampaio. Estou citando algumas avenidas em que eu vejo o povo sofrer por falta de investimento no viário. O senhor tem propostas também de investimento no viário de São Paulo? Adade, São Paulo parece que está sendo tratado pelos candidatos aqui, como se fosse uma casa da sogra, onde todo mundo entra, come o que quer, bebe o que quer e se esquece de uma coisa muito importante chamada orçamento. No primeiro bloco aqui desse nosso debate hoje, eu mencionei que São Paulo deve 60 bilhões e arrecada 37. Primeira preocupação minha, naturalmente, é ter dinheiro, ter recursos. Fundamental. Mas, com certeza absoluta, se fizermos, construímos o Banco de Poupança Popular Municipal de São Paulo e concretizarmos dentro dele esse orçamento de 35 bilhões, arrecadarmos, nós teremos condições para, com este banco, securitizando essa dívida, buscarmos recursos fora do Brasil, inclusive, para que possamos reduzir esta dívida incalculável, que daqui a pouquinho serão 100, 200 bilhões, e essa nossa querida São Paulo nos transformar em essa casa da sogra. É fundamental pensarmos isso. Então, você está certo. Eu vou, sim, com o recurso que eu vou obter com o lucro deste banco, que é fundamental que São Paulo tenha, investir, sim, nessa periferia fundamental, que tenhamos mais metrô, mais aerotrens, e também, especialmente, tenhamos ruas mais asfaltadas, avenidas. A Mbomiri é fundamental, quanto tantas outras na região leste, norte e sul. Um minuto e meio, o senhor tem para a sua réplica, candidato Haddad. Candidato, eu entendo que o investimento na duplicação de vias, na extensão de vias, contribui, inclusive, para o transporte coletivo. Se as vias não forem, algumas vias de São Paulo não forem duplicadas, você não tem como estender um corredor de ônibus, por exemplo, lá para o chamado fundão do Jardim Ângela, Horizonte Azul, onde as pessoas, para cobrir 7, 8 quilômetros, muitas vezes, descem do ônibus para chegar a pé no terminal, que já está totalmente congestionado. Então, eu entendo que metrô, corredores, terminais e duplicação do viário, você tem que ter um plano estruturado de longo prazo. Você não pode trabalhar ao sabor do curto prazo. E nós não temos esse planejamento hoje na cidade de São Paulo que dê condições ao paulistano de vislumbrar dias melhores. Então, todo mundo fica angustiado porque não se sabe para onde a cidade caminha, não se sabe qual é a prioridade, não se sabe se daqui um, dois, cinco anos nós estaremos chegando mais cedo ou mais tarde em casa, voltando do trabalho. Algumas licitações são adiadas indefinidamente. A linha do metrô, a linha 6 do metrô, por exemplo, já foi adiada duas vezes. Nós já estamos prevendo a linha para 2019, quando a promessa original, se eu não estou enganado, era de 2012. E de 2016 foi para 2019, em recente anúncio do governo do estado. O senhor tem um minuto para a sua treta. Haddad, nós temos em São Paulo cerca de 15 mil ônibus que transportam cerca de 900 milhões de pessoas a cada quadrimestre. Assim informa a prefeitura. Ou seja, 3 bilhões de pessoas por ano. E a prefeitura ainda tem que subsidiar. Então, você veja bem, tudo sai da casa da sogra, não é? Da prefeitura. E quem contribui com isso? É exatamente o contribuinte, o eleitor que está nos vendo agora, que não sabe o quanto que a gente deve e nem quanto a gente arrecada. Por isso, eu insisto, vamos construir sim o que você está dizendo. Em Boimirim, ou qualquer outra dessas importantes vias, do fundão de São Paulo ou não, mas temos que ter dinheiro. Por isso, é a minha preocupação, gente. Ninguém aqui falou de dinheiro. É como uma empresa falida, quebrada, que ninguém diz. Quanto arrecada, não é? E quanto deve. Então, preste bem, eleitor. Ninguém fala em dinheiro aqui. Será que eles vão gerenciar bem São Paulo? E aí